Esse domingo tem a American Music Awards e eu tô super animado pra ver o Justin Bieber e o One Direction, porque eles passaram essa semana aí na briga pra ver quem ia ficar em primeiro lugar nas paradas. E também tô super animado que Alanis Morissette acabou de ser incluída na lista de performers. A gente se vê domingo!